A agroecologia é um campo do conhecimento que procura desenvolver sistemas mais sustentáveis de produção, de produtos agrícolas, de vida dos agricultores e isso tem a ver com a questão do desenvolvimento. A gente já coloca hoje no próprio conceito de agroecologia a perspectiva do desenvolvimento rural sustentável. Isso está bastante próximo do desenvolvimento regional. Para pensar o desenvolvimento regional, tem também que pensar como é a inserção do rural. Como é que nós estamos desenhando esse desenvolvimento rural e como é que ele pode ser sustentável. Nós temos hoje toda uma ligação das cidades com a questão do consumo e muitas vezes a gente não está levando em consideração como é que é produzido o alimento que nós consumimos. Que tipo de impacto essa produção de alimentos está fazendo sobre a saúde de quem trabalha na agricultura, sobre o ambiente como um todo, que impacta a qualidade de água e outras coisas. Quando a gente pensa em desenvolvimento das cidades, a gente tem que pensar no desenvolvimento do rural. E isso é o desenvolvimento regional. E hoje a gente consegue apontar claramente o que se dizia há muito tempo já de que o modelo de agricultura, que é predominante hoje em dia, de uso de agrotóxicos, que usam o monocultivo, que estão queimando as florestas, que está muitas vezes causando o aceleramento dos rios, e ele não é sustentável. E não é possível a gente continuar pensando que alguém vai resolver isso. Nós temos que resolver isso e como é que nós fazemos isso? Buscando esses princípios que estão hoje sendo formulados pela agroecologia. Como produzir de maneira sustentável, como considerar o ambiente para o futuro. Todas as diferentes áreas do conhecimento têm que estar hoje focadas na sustentabilidade. A agroecologia, como uma área do conhecimento, nasce já com essa perspectiva de foco na sustentabilidade. E já nasce dentro de um outro paradigma, que é o paradigma dos sistemas. Ao invés de trabalhar por produto, nós trabalhamos por sistemas. E esse enfoque sistêmico, que usa diferentes disciplinas, uma abordagem interdisciplinar, está hoje já dentro da própria, o que nós chamamos de agroecologia como campo do conhecimento. E nessa perspectiva, eu acho que outras áreas também vão acabar colaborando, ajudando, interagindo com a própria agroecologia, nas várias perspectivas que levam ao desenvolvimento. O desenvolvimento precisa ser sustentável, antes de tudo. E não pode ser separado entre o desenvolvimento urbano e o desenvolvimento rural. Ele é o desenvolvimento como um todo. Daí a importância, inclusive, dessa perspectiva do local, do desenvolvimento das próprias regiões, do ponto de vista de uma abordagem sistêmica do desenvolvimento. Como muitas áreas do conhecimento ainda, que pensam a sustentabilidade, elas ainda são mal entendidas e mal apoiadas pela própria academia. Nós ainda vemos uma predominância das áreas mais disciplinares, das áreas mais cartesianas, de um modelo da ciência bastante diferente do que é o enfoque sistêmico, que, por desconhecimento e por continuidade do que vinha sendo feito, às vezes tem muita dificuldade de abrir mão dos seus espaços. Então, a gente ainda encontra dificuldades junto aos órgãos de financiamento. Então, a pesquisa em agroecologia tem ainda a dificuldade de ter um financiamento à altura da necessidade. A própria educação em agroecologia, estamos agora em breve em um seminário sobre a educação em agroecologia, também está conseguindo achar espaço. Nós já temos vários cursos de agroecologia, uma educação em agroecologia. A agroecologia está sendo já trabalhada em diferentes níveis, em outras áreas de formação. Mas, ainda assim, nós temos dificuldade de financiamento desses cursos. Nós temos ainda espaços não conquistados junto à CAPES, junto ao CNPQ. Então, existe ainda uma dificuldade. Muitas universidades ainda não trabalham com agroecologia, com esse nível, em termos de trabalhar como área do conhecimento interdisciplinar. Muitas universidades têm muita dificuldade de pensar a interdisciplinaridade. E a sociedade hoje precisa dessa interdisciplinaridade. Então, nós estamos aí, temos já, por outro lado, grandes conquistas. A gente consegue já verificar em muitas frentes a luta por uma agricultura de base ecológica. Vem ganhando espaço, não apenas por uma questão de nicho de mercado, mas por uma questão de consciência da sustentabilidade. Nós temos hoje uma política pública em agroecologia e produção orgânica, assinada pela presidente e hoje um plano nacional de agroecologia e produção orgânica. Então, tem políticas públicas para isso. Mas, claro, se vai comparar com as políticas públicas da continuidade do modelo do agrotóxico, da continuidade do modelo de uma agricultura que está acabando com o ambiente, ainda é muito pequena, mas já existe, já é uma coisa a ser comemorada.